E celebrai com júbilo aos Adonai todos os moradores da terra e dai brados de alegria e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Adonai com a arpa e com a arpa e a voz de canto, com trombetas e o som de buzinos, exaltai perante a face de Adonai Ramelach. Abrame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e regozijam-se também as montanhas perante a face de Adonai, porque vem a julgar a terra. Com a justiça julgará o mundo e o povo com a equidade. O Senhor reina e tremam as nações. Ele está entronizado entre os queruf. Comovam-se a terra por isso. O Adonai é grande em Tzion e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei, que ama o juízo, tu firmas a equidade e faz juízo à justiça em Japão. Exaltai Adonai o nosso Eloíno e prostai-vos diante dos cabelos e seus pés, porque ele é santo. Amém. 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 Amém.